Eu duvido que você nunca ouviu falar da Polishop, essa icônica empresa que conquistou o coração dos brasileiros com suas propagandas inovadoras e produtos surpreendentes. Por décadas, a Polishop se destacou como uma das principais varejistas do país, trazendo soluções inovadoras para o dia a dia de milhões de pessoas. Porém, nos últimos tempos, temos visto manchetes preocupantes sobre o fechamento de mais de 100 lojas e processos judiciais envolvendo a Polishop. Será o fim da Polishop? O que levou a essa crise? Será que a empresa conseguirá se recuperar? Acompanhe conosco e descubra o que o futuro reserva para essa gigante do varejo. Antes de começar, eu tenho um recado para você. Hoje eu vivo de vídeos como esse que você está assistindo. Aqui é o resultado de apenas um dos meus vídeos que eu produzi seguindo este método sem enrolação, de viralização de vídeos sem aparecer. Se você também quer ganhar dinheiro com internet ou no YouTube e nas principais redes sociais, é só conferir o primeiro link na descrição. A história da Polishop é repleta de momentos emocionantes e inovadores que moldaram a sua trajetória de sucesso. Desde seu surgimento, em 1999, a empresa trilhou um caminho único, baseado em criatividade, visão empreendedora e habilidade de se conectar com o público de forma cativante. Tudo começou com a visão do empreendedor João Apolinário, que enxergou uma oportunidade no mercado de vendas diretas por meio da televisão. Com a ideia inovadora de levar produtos diferenciados diretamente aos lares dos brasileiros, a Polishop deu início a uma nova era no varejo brasileiro. Seus comerciais de TV tornaram-se icônicos e memoráveis, com apresentadores carismáticos demonstrando os produtos de forma cativante. A marca conquistou a confiança dos consumidores ao oferecer uma ampla variedade de soluções para problemas cotidianos, desde utensílios domésticos práticos até equipamentos de ginástica revolucionários. A Polishop rapidamente ganhou popularidade e se tornou uma referência no lançamento de produtos inovadores. Sua abordagem de apresentar os produtos exclusivos e úteis capturou a imaginação do público e também conquistou um lugar especial em seus corações. Com o sucesso na televisão, a empresa expandiu sua atuação para o varejo físico, abrindo lojas em shoppings por todo o país. Essa estratégia permitiu que os clientes tivessem uma experiência mais próxima dos produtos e recebessem um atendimento personalizado, fortalecendo ainda mais o vínculo entre a marca e seus consumidores. A busca constante por novidades e a capacidade de identificar as necessidades do público foram fundamentais para a trajetória de sucesso da Polishop. A empresa sempre se esforçou para estar à frente das tendências do mercado e trazer ao público soluções inovadoras que facilitassem a vida cotidiana. Com sua história marcada por momentos de criatividade e pioneirismo, a Polishop continuou a crescer e a se reinventar ao longo dos anos. Seus comerciais criativos e cativantes continuaram a conquistar a atenção do público e a empresa manteve sua posição como uma das marcas mais reconhecidas do Brasil. No entanto, como em toda a grande saga, a jornada da Polishop também teve seus desafios e reviravoltas. Nos últimos tempos, a empresa enfrentou adversidades que a levaram a tomar decisões difíceis e a buscar soluções inovadoras para superar os obstáculos. A crise da Polishop é como um capítulo inesperado em uma história que parecia ter um enredo de sucesso garantido. Durante anos, a empresa conquistou o coração dos brasileiros com suas propagandas cativantes e produtos inovadores, alcançando um status de ícone no varejo nacional. No entanto, em um giro surpreendente dos acontecimentos, notícias preocupantes emergiram, trazendo à tona os desafios enfrentados pela Polishop. O fechamento de mais de 100 lojas da empresa e shoppings abalou o mercado e gerou dúvidas sobre a sua estabilidade financeira. Adicionalmente, os processos judiciais por falta de pagamento de aluguéis acumularam-se, totalizando uma dívida expressiva de mais de R$ 9 milhões. Esses eventos inesperados despertaram a curiosidade do público e levantaram a questão inevitável. Será o fim da Polishop? Por trás desse cenário complexo, há uma série de fatores contribuintes. A crise de saúde em que o mundo passou, que trouxe mudanças drásticas no comportamento do consumidor e restringiu a atividade econômica, certamente teve um impacto significativo. A dificuldade de adaptação às novas demandas do mercado digital também pode ter contribuído para a crise da empresa, visto que a transformação tecnológica se tornou imprescindível no mundo atual. Ainda assim, é importante considerar que a Polishop é conhecida por sua capacidade de inovar e surpreender. Em momentos anteriores, a empresa conseguiu se reinventar e se destacar em meio a desafios similares. Portanto, é possível que esta história ainda tenha desdobramentos inesperados. Nesse enigma em que a Polishop está imersa, apenas o tempo dirá se a empresa encontrará seu caminho para a recuperação ou se enfrentará a um destino incerto. Vamos analisar agora, com mais calma, cada fator já citado que pode ter levado à crise da Polishop. Na busca por desvendar os fatores que contribuíram para a crise da Polishop, é crucial entender o cenário complexo do varejo brasileiro e as mudanças que impactaram o setor nos últimos tempos. Como já dito, um dos principais desafios que a empresa enfrentou foi a crise de saúde que o mundo passou. A crise de saúde desencadeou transformações sem precedentes no comportamento do consumidor e nas dinâmicas do mercado. Com as restrições impostas pelo distanciamento social e as medidas de lockdown, o varejo físico foi duramente afetado. A Polishop, que tinha uma presença forte em shoppings, viu-se confrontada com a queda nas vendas e o aumento da pressão financeira. E além disso, a adaptação ao ambiente digital tornou-se essencial para sobreviver no cenário de distanciamento social e empresas que não conseguiram acompanhar essa mudança tiveram suas operações impactadas negativamente. Outro fator relevante foi a acirrada concorrência no setor varejista. A Polishop enfrentou a competição de outras grandes empresas, bem como de novos players, que surgiram no mercado com propostas inovadoras e agressivas. Essa concorrência intensa exigiu da empresa a busca constante por diferenciação e inovação para manter sua relevância junto aos consumidores. Além disso, é fundamental analisar a capacidade da empresa de se adaptar ao novo cenário tecnológico. A transformação digital impulsionou a necessidade de aprimorar a presença online, proporcionar uma experiência de compra confortável e investir em tecnologias que melhorassem a interação com o cliente. Empresas que não se atualizaram nesse aspecto enfrentaram dificuldades para atender às expectativas do público e se destacar em um ambiente cada vez mais competitivo. Por fim, a gestão financeira e a estratégia empresarial também são fatores cruciais a serem considerados. As negociações com os shoppings e a questão dos aluguéis são evidências de que a administração da dívida é essencial em momentos de crise e as estratégias adotadas para reestruturar o negócio são fundamentais para enfrentar os desafios. Todos esses desafios podem ser vistos como oportunidades para a empresa inovar e encontrar novas soluções que permitam sua recuperação e fortalecimento no mercado. Antes de falarmos sobre como a Polishop está tentando reverter esse cenário de crise, por que você não deixa o seu like no vídeo e já se inscreve no canal? Para você não custa nada, mas é de grande contribuição para nós. Dito isso, vamos continuar! Em meio aos desafios enfrentados pela Polishop, surge uma luz de esperança através das estratégias arrojadas que a empresa está adotando para reverter a crise e ressurgir ainda mais forte. Assim como um protagonista determinado em uma jornada épica, a Polishop está empenhada em reescrever seu destino, traçando caminhos inovadores para enfrentar os obstáculos. A primeira estratégia adotada pela Polishop é a expansão por meio de franquias, como um enredo de reviravoltas, a empresa busca uma abordagem mais enxuta, focando em lojas de rua no formato de franquias. Essa medida visa otimizar os custos operacionais e ampliar sua presença em diferentes regiões do país. Através dessas novas unidades, a Polishop almeja estar mais próxima dos clientes, proporcionando atendimento personalizado e fortalecendo sua relação com o público. A inovação é uma peça-chave na trama dessa recuperação. Como um explorador que desbrava territórios desconhecidos, a Polishop aposta na adoção de tecnologias avançadas para melhorar a experiência do cliente, coisa que a nova geração exige para ter sucesso na área do varejo. Através da inteligência artificial e da realidade aumentada, a empresa pretende criar soluções inovadoras e interativas que encantem e surpreendam os seus consumidores. Essa abordagem reflete a essência pioneira da Polishop, que sempre se destacou por suas soluções únicas e inovadoras. A satisfação do cliente é o fio condutor dessa narrativa. A Polishop entende que, para superar a crise, é fundamental garantir a excelência no atendimento e oferecer produtos que encantem seus clientes. Desesperada por uma alta nos números de vendas, a empresa busca aprimorar seus produtos e serviços, atendendo às expectativas e necessidades do público. Programas de fidelidade e recompensas são pensados para estreitar ainda mais o relacionamento com os seus consumidores, tornando-os verdadeiros defensores da marca. E como todo grande enredo, parcerias estratégicas também entram em cena. A Polishop busca estabelecer alianças com outras empresas do varejo para aprimorar a logística e expandir seus negócios. Em colaboração com grandes varejistas, a empresa visa atender a segmentos de alta demanda, como supermercados e lojas especializadas, ampliando sua presença no mercado e conquistando novos públicos. Essas estratégias traçadas pela Polishop são como os ingredientes de uma receita para a superação. E é um esforço coordenado para reinventar-se, fortalecer-se e surpreender os seus clientes. O futuro dessa história ainda está sendo escrito, e a trajetória da Polishop continua cheia de emoção e imprevisibilidade. Bom, agora aproveite para comentar o que você acha disso tudo. Você acha que a Polishop consegue dar a volta por cima? Compartilhe conosco! E se quiser continuar com a gente, clique em um desses dois vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo.